Olha, vou falar um negócio pra você, por mais atrasados que estejamos, a dúvida das pessoas é se a Vandinha vai ou não sair do Planeta Podcast. Já acumulamos duas semanas de ausência, não é? E a gente tá aqui pensando e conversando com ela pra decidir esse futuro. Certo. Não é verdade, Daniel? É verdade, é verdade. É uma negociação difícil, desde o CR7 aí, também tá nas mesmas negociações. É o mesmo patamar de negociação. Vamos dizer que a Vandinha acho que tá no DM agora. Tá no DM, tá fazendo físio lá, deu uma estirada na posterior da coxa. Porque sabe como é que é? A Vandinha lateral, corre até o fundo. Sim. Cruza bem. Cruza bem, cruza bem. É, lateral leve, né? Ligeiro. Como era o Cicinho, o Júnior, o Roberto Carlos. Roberto Carlos era um pouco mais parrudo na parte da cintura pra baixo, né? Aquela batatona da perna gostosa, não é? Até deu água na boca, né, André? Tá aí, meu querido? Tô, eu acho que a Vandinha é a segunda melhor contratação do Planeta, né? Da temporada. É, da temporada. Depois da janela, né? Depois da volta, né? Depois da... Porque quem é craque, sai do time, faz história e volta, né? Exato. Você foi pra Europa, né? Você foi brilhar. Eu fui brilhar na RedeTV. O cara foi jogando uma Atalanta no meu certo. Ali, ó, RedeTV ali, craque, né? Craque. Mas é craque, é... Meteoron, né? Só passou ali quatro meses e já foi embora, né? E brilhou. Não fez um gol. Zero assistência. Me lembra muito a passagem do Davi Luiz, né? Chelsea, PSG, Chelsea novamente, ninguém queria. Mas ele volta. Não, mas ele está exagerando, né? O quê? Chelsea, PSG? Não, não. Por que não? Não, não, não. Por que não? É mais Gabigol, assim. É mais um negócio meio... Não sei, aqui, deixa eu ver. Tipo, o Pablo. Não, mas você tem que entender uma coisa. Se eu te falar que me lembra muito o Chininha do 15 de Piracicaba, ninguém vai saber do Chininha e da história do 15. Eu estou comparando aqui o movimento de uma pessoa indesejada que foi e depois volta indesejada. É a famosa batata quente, né? Exatamente. Quem que ficar com essa porra no final do jogo, perde. E ele só queria fazer o brasileiro feliz. Exato. Isso é verdade. Um chorão, né? Um grande chorão da Vila Luiz. Mas, porra, adoraria entrevistá-lo. Porra, adoraria. Não, mas eu acho que ele teve ótimos momentos. Eu gosto dele. No Benfica. Eu gosto muito que ele participou do 11 de setembro brasileiro, né? Que é o 7x1. Sim. Eu também participei. Estava lá. Então, essa é a teoria que eu tenho. Todo mundo lembra onde estava. É, eu estava lá, caralho. Como é que eu não ia lembrar? Não, não. No caso dele, foi mais triste. Teve a questão do investimento. Não, eu não paguei o ingresso. Eu não paguei o ingresso. Mas eu paguei e aí dei a volta, né? Para BH. Para a humilhação. Não, mas é a teoria que eu tenho. Todo mundo lembra porque é a tragédia mais lembrada do brasileiro. Mais recente, né? É, mas ninguém se lembra... Ninguém se importa com chacina nesse país, com morte. A gente é de Suzano, eu não lembro. Ninguém liga. A gente se importa... Eu vou falar, como nós somos podres. É, entendeu? Onde você estava no Carandiru, você lembra? Que Carandiru? Que Carandiru? Carandiru? A gente tinha 10 anos quando rolou o Massacre do Carandiru. Massacre do Carandiru. Ah, eu vi que vocês não lembram. Eu era criança, nem lembro. Mas você lembra... Você era criança e você lembra onde você estava no ano de setembro. Estava em casa, né? Viu? Como qualquer criança. Viu? Esse é o ponto. E todo mundo lembra onde estava no 7 a 1. Ninguém lembra onde estava em Suzano, pô. Não, isso é muito triste. Isso é muito triste. Tem duas coisas no... Ah, Suzano e o assassino lá do... Não lembro, né? Ninguém lembra. 7 a 1, todo mundo lembra. Tem várias piadas americanas do ano de setembro que são muito boas, né? Tem duas que eu lembro que são muito boas. Uma é do Louis C.K. que ele fala que você sabe quão má pessoa você é no tempo que você demorou pra se masturbar depois das torres fazerem. E ele falou, e eu sou uma péssima pessoa porque eu me masturbei entre uma e a outra caírem. E tem uma piada muito boa da Natasha Ledger que ela fala que ela estava em Nova York no 11 de setembro. Você sabe essa? E o Louis C.K. pediu pra se masturbar na frente dela. E ela viu... Entre uma e a outra torre. E aí, tipo, ela fala que ela estava num quarto, num hotel, sei lá, alguma coisa assim. E ela estava com um cara transando e tal. E aí, meu, ela começou a receber um monte de mensagem. Tipo, quando ela viu o celular dela, tipo, sei lá, 200 ligações perdidas. E ela ficou muito tensa. Ela falou, porra, alguma coisa aconteceu, né? Eu acho que descobriram que... Acho que o meu namorado descobriu que eu estou treinando ele com esse cara aqui. Aí ela descobriu que era só o 11 de setembro. Ela ficou mais suave. Ainda bem. Eu não sei exatamente qual ela conta, mas ela conta muito melhor. Piada boa, piada boa. Piada boa, piada boa, piada boa, piada boa.